Obrigado, Srs. Presidentes. Cumprimentar a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, eu acho que é evidente que a proposta de Orçamento de Estado para 2021, que aqui hoje apresenta para as áreas que tutela, apesar do exigente contexto que estamos a viver, não só vem da resposta a esta crise, como ao mesmo tempo a profunda e reforça um caminho iniciado nos últimos anos de proteger os mais vulneráveis, de aumentar os rendimentos, de apoiar o emprego e investir também nas qualificações. E, Sra. Ministra, é neste contexto de apoiar o emprego que lhe quero trazer uma questão de carácter regional, que tem a ver com o distrito de Setúbal, como é do conhecimento público que a EDP antecipou a intenção de encerrar a central termoelétrica de Sines já no próximo mês de janeiro, uma decisão que é acertada do ponto de vista da descarbonização da nossa economia, mas que traz algumas incertezas a centenas de pessoas que aí trabalham, direto ou indiretamente. Concretamente estamos a falar de mais de 100 trabalhadores da EDP, cerca de 200 prestadores de serviços e também da incerteza relativamente ao futuro do terminal portuário da Porto de Sines. O que existe é que a EDP está a tomar as medidas dirigidas aos seus trabalhadores, designadamente no acesso a pré-reformas, a mobilidade dentro do grupo EDP e também a formação profissional. E sabemos que em março foi acionado um protocolo entre o Fundo Ambiental e o IFP para a realização de um estudo de requalificação dos trabalhadores das centrais do Pego e de Sines. E dado este contexto, aquilo que lhe pergunto muito concretamente é, uma vez que este encerramento foi antecipado, se o referido estudo conseguirá ser concluído e sequer se continuar a fazer sentido, isto porque estamos numa fase já de ter de passar à ação, e que soluções imediatas é que se podem encontrar, nomeadamente em termos da ação do IFP com formação profissional. Porque, Sra. Ministra, neste momento é necessário encontrar soluções para estas pessoas, principalmente num contexto em que está a nascer em Sines um novo polo de energias renováveis e que é uma oportunidade para absorver parte desta mão de obra, assim se atua já no sentido de reconversão e aproveitamento destes trabalhadores. Muito obrigado.